Como que usar a safada? Como? Como que usar a safada? Como? 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 Como que usar a branca? Como que usar a branca? A branca menos que usar. Como que usar a branca? Como que usar a branca? Como? Como que usar a safada? Como? Olha o prato dele aí. Como? Vai! Como que usar a safada? Eita! Olha! Agora come. ! Vai! Vai! Vem branco Come sapato Vai Come Come branco Mucuzá branco Come vai Come prato Mucuzá Vai Vai Come 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 Mucuzá branco Come Come Olha o prato dele Olha Olha o prato de branco Olha Come Come branco Come Mucuzá vai Está com vergonha de comer Essa foto Está piando né Quando cava sai você come 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 Vamos lá.